E aí, galera do meu canal, tudo beleza? Espero muito que sim. Gente, vou mostrar pra vocês algumas modificações que eu fiz aqui no meu PC, tá? Acabei de modificar umas coisas que não tinha, vou estar mostrando pra vocês. Tipo que já tá aparecendo aqui esse microfone e não tinha. Eu comprei ele e tá ficando muito bonito, muito bonito mesmo. Pra mim tá perfeito, isso aqui é um sonho, cara. É um sonho mesmo. Outra coisa que eu coloquei nesse PC aqui. Olha que lindo, cara, que lindo! Cês não sabem o quanto que eu sonhei com isso aqui, cara. Comprei essas caixinhas também, pra ficar tudo no estilo. Apaga a luz aí, apaga a luz pra eu ver. Eu vou apagar, mamãe, a luz? Uhum. E olha só, peraí. Ah, onde que tá atualizando? Deixa que tá lindo, parceira. Pronto. Tá iniciando aí. Ela tá um pouco suja também, não escolhe, dá pra ver. Mas tá ficando muito bonito, gente. Se vocês quiserem ajudar a gente nesse projeto aqui de construção, que eu pretendo mudar esse gabinete, colocar um branco também, pra ficar mais bonito ainda pra mim gravar. Eu que sou teimosa, eu gravo pelo celular. Mas mesmo assim, eu não vou desistir de montar, de continuar montando. Não pode ligar a luz, porque... Tá bom, mamãe. E em breve eu tô pensando em trazer live pra vocês, jogando algum jogo nele. Queria também que vocês comentassem aí o que vocês querem que eu traga pro canal, tipos de game. Como vocês já comentaram bastante, né? GTA, RPG, outros jogos. Calma, filho. Tô ocupada. Deixa eu terminar de falar aqui com meus queridos inscritos. Então, galera, se você quiser ajudar, tá bom? Também vou tá deixando uma chave pra vocês, pra vocês enviar, né? Não posso falar aqui. Vocês sabem, eu vou deixar uma chave, vou deixar lá um nome. Pra quem quiser enviar alguma coisa, ajudar. Coloca lá na descrição, se quer inscrito e tal. E aí você também pode deixar o seu... Sua dica de games pra gente tá trazendo. Pra ficar cada vez mais top aqui o nosso canal, com a ajuda de vocês. E se você não tiver como ajudar, já deixa o like, se inscreve, que também já tá de bom tamanho, gente. É isso, fechou? É nóis. Até o próximo vídeo.